Foi noite no meio da rua de São Paulo. A vítima tinha passado por vários treinos. O assassino é procurado pela polícia. Meu Deus do céu! Vamos saber o que aconteceu aí. Vai lá, bala, sai! A rua fica num bairro que, segundo a polícia, é frequentado por usuários de drogas. O rabar foi encontrado caído nesse local. Ele estava de gabacete. A hora que foram achados um carregador e uma arma. Um homem que não era mesmo, contou para a polícia que ouviu quatro disparos e a arrancada de um perigo. As marcas ainda podem ser vistas no assalto. A perícia se terminou. E constatou que a vítima foi morta por três meses. A vítima estava sem documentos, mas foi reconhecida por um tio como o senador Vitorio Pereira de Desenvolvimento. O que é o estabelecimento próximo ao local do crime. Eu escutei quatro estampitos. Aí, uns 10 minutos, 15 minutos, comecei a ouvir voz. Falei, então não foi só disparo de arma, não. Deve ter acontecido alguma coisa grave. Abri a janela, o corpo estava ali. Segundo a polícia, Vitorio suspeita de envolvimento com vários crimes. Quando o adolescente infratou, praticou vários crimes, principalmente furto e roubo de motocicletas. Ainda como maior, teve outros envolvimentos também, com uso e tráfico de drogas. A polícia acredita em execução. A vítima foi alvejada com três tiros, inclusive disparos com lesão de defesa. Primeiro no braço, depois no tórax. E, enfim, foi executada com três tiros de pistola. Até agora, ninguém foi preso. O que eu falo? Vamos olhar um lugar. Rapaz novo, um jovem, bem apessoado, mas infelizmente se derendo para o mundo errado. Porque desde o menor, o golfinho, vai vindo, vai vindo, até a impunidade, vai ser que impune, né?